Edição limitada, foram apenas 400 fabricadas no Brasil E essa edição limitada da Gazoo, você encontra na Toyolex em Caicó Olha só, e carro moderno, tecnologia, de ponta, que você encontra a Toyota, Toyolex, Caicó Bom demais, hein? Essa é a Hilux a Gazoo, carro maravilhoso que só a Toyota tem pra você E olha só, vendedora simpática, Alcione, vai falar pra gente que lançamento é esse, Alcione, desse carro da Toyota Essa aí é a nossa versão limitada do nosso lançamento Gazoo Elas só foram feitas 400 unidades E a primeira Gazoo vendida no Brasil foi vendida aqui em Caicó O que é que tem de tanta novidade, tanta coisa boa nesse lançamento aí? Esse lançamento é um lançamento bem esportivo, que veio justamente pra esses colecionadores que gostam de rali Que gostam de sofisticação no lançamento da Toyota Novo Ela vem com a suspensão mais alta, justamente pra esses setores de... Terrenos mais complicados Com certeza Setores que precisam de mais força, mais potência Com certeza, e a nossa marca, a nossa Gazoo tem E a Gazoo você encontra na Toyolex em Caicó? Com certeza, na Toyolex você vai encontrar a Gazoo e vai encontrar o lançamento também, o Yaris Vai encontrar o Corolla, que agora, acho que mais tardar, no final de setembro, vai ser lançado o Corolla Híbrido É uma nova versão do Corolla que vai ser estoura aí de venda em todo mundo E a Toyota é uma marca reconhecida em todo mundo, né? Com certeza, Toyota, como se diz o ditado, Toyota é Toyota Toyota é Toyolex, quem não conheceu a loja em Caicó, inclusive a loja tá ficando mais moderna, não é isso, Alcione? Estamos com uma nova estrutura, tudo melhor, o showroom todo climatizado pra o nosso cliente ficar lá mais confortável Olha aí, gente, Exposição Agropecuária em Caicó é a TV União, registrando aqui É a Toyota, uma marca de qualidade Alcione, muito obrigado Por nada, meu querido, é o que agradeço Vamos mostrar um pouquinho do carro, então, confira aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí